Esse é o Modo Mato Show Começando mais um Modo Mato Show, seu podcast semanal sobre viagens, sobre natureza, sobre espiritualidade e tudo mais. Tudo mais que me der na telha de falar, não é mesmo? Fique à vontade. Hoje estou recebendo aqui Marcos Galassi, do The Road of the Living. The Road of the Living. Que tem uma história incrível que vai contar para a gente, eu tenho certeza que hoje esse podcast vai ser uma aula para todos nós. Nem tanto, mestre, nem tanto. Vai ser, sim, temos certeza disso. Marcos, você mora há quanto tempo no carro já? Eu moro há um ano e alguns meses, um ano e dois meses. Um ano e dois meses, mas eu estava vendo sua história que, assim, sua história com viagem começa lá em 2000 e qualquer coisa. É verdade, é verdade. É assim, veja, eu sempre gostei de viajar, né, quando eu tinha 30 anos de idade, né, e isso está bem antes de 2000, isso foi em 1990, eu tinha um sonho, assim, eu já trabalhava num segmento muito estressante, né, e aquilo me cansava e tal, e eu tinha o sonho simplesmente de viajar e levar minha família junto para onde eu fosse, né. Deixa eu só fazer um parênteses, qual o segmento que era? Vídeo, eventos, tecnologia, tudo simples. Eu tinha cinco empresas, na verdade. Eu não sei como que é estressante esse ramo de vídeo, mas tudo bem. E aí um dia, um belo dia, com 30 anos de idade, eu estava vendo uma revista de Náutica, né, e tinha ali uma foto de um Fast 410, um veleiro enorme, bonito e tal, tal, tal. Falei, peraí, eu vou ter um negócio desse. Aí eu peguei e tirei da revista do cara, fui para casa, em casa tinha na cozinha um quadro de aviso, né, fui lá e preguei o Fast ali. Todo dia eu passava e falava, vou ter você. E ia embora, entendeu o que eu ia dizer? Depois disso, o que aconteceu foi, eu comecei, essa coisa que eu empreendia, né, eu comecei a desenvolver, o negócio começou a dar muito certo, né, muito certo, não dava para mim sair de lá, ou seja, as crianças crescendo, eu já tinha três filhos naquele momento, quer dizer, então o negócio já estava fervendo, né. E aí, chegou num ponto em que para que a vida tivesse algum sentido, né, eu comecei a criar viagens junto com a minha família, que eram viagens de final de ano, né, viagens de 30 dias, 40 dias no máximo, que era o tempo que eu conseguia escapar de todos aqueles compromissos, né, o máximo que eu podia. Então eu esticava a corda, saia no dia 10 de dezembro, saia, se desse para voltar no dia 30 de janeiro, eu saia, eu voltava. Isso foi me dando uma alegria muito grande, primeiro por estar com a família, obviamente, e também por desbravar lugares que eu não conhecia, né, por isso que quando você faz de carro ainda, inclusive, isso fica muito mais evidenciado, né, então, por exemplo, eu tinha vontade de ir para a Patagônia, né, descobrir a Patagônia, para mim, foi algo literalmente chocante, né, porque naquele momento da Patagônia, a Patagônia era abandonada, basicamente é isso, eram estradas de terra, de hippie o tempo todo, em todo lugar, não tinha asfalto, ou seja, hoje tem muito asfalto, então eu passei lá agora, mas isso aqui é um playground, não é mais o que era Patagônia, né, e está muito habitado, né, tem muito carro, entendeu? Naquela época não tinha, assim, se ficava parado o dia inteiro na estrada, não passava um sujeito, passava um talvez. Isso em 2000? 2000, 2002, por aí. Até 2004 foi isso. Depois eu não voltei mais para lá, só fui, depois eu fui para o norte da América, da América do Sul, e depois eu acompanhei o desenvolvimento, mas assim, era muito legal, porque era muito desafiador, né, tanto que eu levava um telefone de satélite, porque eu estava com a família inteira no carro, para essa porcaria quebra aqui, entendeu? Quer dizer, e para fazer isso, eu comprava umas caminhonetes, né, todo ano eu trocava de caminhonete, e pegava uma nova, porque sabe como é que é, né, nova, não tem erro e tal, e era num determinado modelo essas caminhonetes. E aí isso foi de 2001 até 2007, né, todos os anos a gente saía. Então, é assim, o Atacama virou pre-ground, a gente ia para lá, tem como se ia para Jundiaí, sabe como é que é? Sim, as distâncias vão se tornando relativas, né? É, então, aí é tudo muito perto, é quatro dias para ir, uma semana ou 15 dias para ficar, quatro dias para voltar, pronto, era essa a coisa. E, obviamente, assim, né, o carro já ia sozinho para aqueles lugares, né, mesmo que fosse um carro novo. Para Patagônia fui duas vezes, depois a gente resolveu ir para o Peru, então a gente subiu o Atacama, do Atacama para o Peru, entramos em Puno, depois fomos para Machu Picchu, Cusco, enfim. E de lá a gente passou por Arequipa e voltamos, não foi para o norte do Peru. Então, isso era, para mim, maravilhoso, porque primeiro eu estava com a minha família, então, sabe quando você está no lugar certo, na hora certa, com todo mundo certo ali? Aquilo, para mim, assim, era estar no paraíso, ou seja, era paz, né? Porque eu não tinha que me preocupar com ninguém, está todo mundo ali, sabe como é que é? E, ao mesmo tempo, era algo que era uma válvula de escape para o meu cérebro, né? Porque eu me abstraía completamente das minhas obrigações rotineiras, entendeu? Por quê? Porque a hora que você dá de cara com uma montanha de 3 mil metros de altura, você fala, putz, meu, olha que impressionante, apagou tudo a sua cabeça. E viver e se rodear daquilo é meio um ópio, sabe como é que é? Sim. E isso fica impregnado em você. E estava indo assim todo ano e tal, até que outros negócios começaram a dar certo, começaram a crescer e começaram a dar errado e tudo foi acontecendo de um jeito muito violento, né? Eu tinha uma empresa, depois foram duas, depois foram três, depois foram quatro, daí foram cinco. Aquilo me tomava 16 horas todos os dias, inclusive de sábado e domingo. E era um negócio assim, por que de sábado e domingo? Não é que eu trabalhava de sábado e domingo. De sábado e domingo eu não conseguia tirar minha cabeça daquilo, sabe? Porque no dia 5 tinha que pagar o funcionário, no dia 10 tinha que pagar o banco, no dia 15 tinha que pagar não sei o quê. E assim, e o dinheiro circulando, entrava e saía, que você não sabia se tinha lucro, se tinha prejuízo, entendeu? Era um fluxo de caixa enorme, compromissos e juros no banco, sabe essas coisas? Não dá pra explicar isso, mas assim, isso é realmente sem sentido. Hoje eu vejo quão sem sentido era. Absolutamente nenhum sentido isso. Aquilo foi me deixando de tal maneira, eu fumava muito, né? E aquilo, na medida que o negócio foi piorando, eu fui fumando ainda mais, né? E eu cheguei a fumar três massas e meio de cigarro por dia. Então, assim, o tempo inteiro eu tava ali, porque o cigarro era a minha droga que me adormecia, né? Até que um belo dia, né? Eu tive um probleminha de saúde e daí eu mudei um pouco a minha forma de ver. Mas, sim, eu comecei lá atrás, esse viruzinho da viagem, alguma coisa, acho que tá ligado a uma genética, um tipo de gente, entendeu? Diferente, vamos chamar assim. Saber que eu faço parte dessa comunidade é motivo de muita alegria pra mim, entendeu? Legal, que bom. Agora a gente voltou de férias, a gente ficou 15 dias viajando. A gente voltou de férias, foi na semana passada, no final da semana passada. Eu sei que na última semana agora, eu não consegui fazer nada. É isso. Desculpa, clientes aí, que eu tô trazendo a entrega de vocês, mas essa que foi a verdade. Eu tô, assim, mal por estar em São Paulo, sabe? Eu sei. Quando, nessa época que você trabalhava muito e você não via sentido... Aliás, a pergunta é, nessa fase você já não via sentido ou a ficha foi cair um pouco depois? Porque às vezes você tá fazendo... Às vezes a montanha que você tá trafegando é tão alta que você já não enxerga mais o chão. Tudo aquilo acontece de tal maneira que você entra num redemoinho que você não consegue mais olhar o que tá acontecendo ao teu redor, entendeu? Porque problemas quando te pegam e são grandes, e muita gente depende de você, é assim, e você se fala, putz, meu, olha que cagada que eu fiz, ou putz, meu, vou ter que... Entendeu o que eu quero dizer? Havia uma série de responsabilidades diárias. E, veja, você tem que lidar com pessoas. Tinham centenas de pessoas ao redor, dependentes do negócio, mais centenas de clientes dependentes do negócio. E, assim, toda a questão financeira, né? Eu chegava de manhã, meu financeiro olhava pra mim, assim, com aquela cara, com aquele sorriso amarelo e falava, olha, amanhã é dia 5, tá? Eu vou te entregar aqui a lista, tá? Esse aqui é o nosso balanço momentâneo. Aí eu olhava aqui e falava, putz, tá faltando 150 mil, entendeu? E isso era o dia a dia, não era uma coisa, ó, entendeu? Aconteceu eventualmente. E quando você chega num ritmo desse, né? Que você começa a pagar milhões de juros, você fala, meu, eu não consigo pensar em mais nada, né? E, obviamente, isso foi deteriorando toda a minha relação com a minha família e tudo mais, entendeu? Quer dizer, o meu tempo útil foi passando, eu acabei me divorciando, entendeu? Quer dizer, e aí começou a ocorrer uma mudança de vida muito grande, né? E durante essa mudança de vida, quer dizer, eu fui prestando mais atenção naquilo que eu não tinha do que naquilo que eu poderia ter, entendeu? Quando você foca naquilo que você não tem, sua vida se torna muito infeliz, entendeu? Até que eu comecei gradativamente a olhar um pouquinho de lado e perceber que haviam coisas que eu ainda queria, né? Assim, as pessoas, algumas me motivavam a, sabe, acordar, até pelo espírito, porque em geral as pessoas são pessimistas, né? É, por que isso? Por que aquilo? Não, por que? E, às vezes, você encontra com algumas pessoas que são extremamente otimistas, mesmo diante de situações muito difíceis, né? E essas pessoas acabaram me inspirando de alguma maneira e aí eu fui acordando pra isso. Mesmo assim, quer dizer, não foi uma coisa que eu tinha coragem de sair daquela situação, entendeu? De fato, assim, eu mesmo conheço o medo de você mudar, né? É assim, e por isso que eu gosto de falar do medo, porque o medo é assim, ele não te deixa ver com clareza. Marcos, depois desse tempo todo na estrada que você tem, o que você acha que a gente precisa realmente, assim, o essencial pra gente viver? Olha, eu não tenho tanto tempo quanto eu gostaria, né? Quer dizer, mas se eu somar as viagens que eu já fiz, tô falando todas de carro, né? Tô tirando as viagens que eu fui pra outros lugares de avião, ou a trabalho, ou mesmo passeando e tal. A experiência de estar de carro é diferente de você, por exemplo, de avião pra algum lugar, né? O carro você passa pela ruazinha estreita daquela cidadezinha, você conhece a pobreza ou o modo de vida de outro país, né? Você faz comparativos com a sua realidade, né? Então, assim, essa é uma... É um ganho que a gente tem, entendeu? Quer dizer, que não dá pra meio que dimensionar, como você falou. Eu fui agora, fiquei 15 dias de férias, não consigo voltar. Porque muitas coisas ficaram impressas de você, né? Até que você tire elas de volta, demora, né? E eu acho que, assim, viajar é isso. O que aconteceu foi que o meu medo... Qual é o medo principal que a gente tem? Se você for ver de verdade, é o medo de morrer. E a gente não pensa nisso. Nós não fomos educados pra pensar na morte, né? A gente é educado pra viver. Não, viva assim, viva assado, faça isso, não faça aquilo, etc. Mas ninguém vira pra você e fala, morra assim, morra assado, entendeu o que eu quero dizer? Ou quando alguém próximo morre... Ou quando alguém morre... Exatamente, exatamente. Não, mas isso é... Coitado, ele era um bom sujeito e tal. Pera aí, meu. A gente tem que entender a morte como alguma coisa que convive com a gente como o carro que a gente tem, entendeu? Quer dizer, é algo comum. Ela tá ao nosso redor e, assim, ela pode nos visitar a qualquer momento. E foi isso que aconteceu comigo em determinado momento, que quebrou completamente o meu medo de qualquer outra coisa que não fosse... Que me mostrou o quanto pequeno eu era e quão rápido o tempo pode ser, entendeu? E que morrer é muito simples. É um barbantinho. E é engraçado você falar isso, que eu sempre falo, porque eu tenho uma história de relação com a morte meio próxima, assim, né? Não comigo, mas minha avó, meu pai, minha mãe, meu primo, que era novo, enfim, bastantes casos, assim, próximos, né? E é o que eu sempre falo, né? A gente não sabe lidar, a gente não foi preparado, não se fala da nossa morte, da morte dos pais, nossos pais, por exemplo, nunca se fala nada. E a minha virada de chave, tanto minha quanto pro meu irmão, o Daniel vai entender o que eu tô falando, foi que a minha mãe morreu tem uns quatro, foi em 2017, quatro anos e pouco agora. E foi muito rápido. Entre ela descobrir o câncer, ela morreu, foi um mês, assim. Isso aí deu um chacoalhão tanto em mim quanto nele. É bem-vindo à realidade, né? É, é um choque de realidade muito intenso e é exatamente isso que você falou. É tudo muito rápido e muito simples pra você morrer. Então, o que você tá fazendo da sua vida, cara? Exatamente, é isso aí. Você vai esperar até quando pra pegar o carro e sair? Vai esperar até... Ou qualquer outra coisa, né? Ou qualquer outra coisa. É, ou qualquer outra coisa. Cada um tem um sonho e, assim, eu tava vendo um vídeo da família Azap que eles colocaram uma coisa que é perfeita. Os sonhos não foram feitos pra ser sonhados, foram feitos pra ser realizados. Acho isso perfeito, entendeu? E diante dessa finitude, isso se torna uma obrigação, na verdade, né? Sim. Então, eu tive esse problema de saúde, foi um problema que, na verdade, foi sequencial, né? Inclusive, enquanto todos os outros problemas perduravam, né? Um belo dia, num sábado, eu tenho ataque cardíaco e, assim, uma coisa espetacular. Me veio uma mensagem ali, telepática, dizendo, Marcos, hoje é o dia que você vai morrer. E aí, eu falei, putz, meu, não posso, cara. Eu tenho um monte de coisa pra fazer que eu quero fazer. Eu sei tudo que eu tô fazendo errado, por favor, me deixem ficar aqui. Eu tive vários ataques cardíacos que eu ordei, etc., não sei o quê. E consegui chamar alguém pra me resgatar e conseguir abrir a porta do apartamento que tava fechado. E aí, depois disso, eu acordei no hospital. Não sei nem o que aconteceu no processo. O que eu fiquei sabendo depois é que meu coração tinha ficado parado por sete minutos no total. Um amigo, que é médico, entrou, né? Ele foi ver a situação que tava, a hora que ele chegou, eu já tava lá dentro com outro médico. O médico falou, falou, olha, meu, sai e fala que vai dar óbito, porque não vai ter jeito, entendeu? E aí, por alguma razão, pim, voltei. Depois, no dia seguinte, meu coração parou de novo, etc., mas a hora que eu voltei, eu sabia que eu não ia morrer mais. Tinha atendido o meu pedido de ficar, entendeu? E diante da grandeza do que eu vi nisso, quer dizer, eu falei, peraí, Marcos, chega, vamos mudar, vamos fazer diferente, etc. Eu não fui conseguindo fazer isso de sopetão, né? Porque primeiro, peraí, primeiro as primeiras coisas, né? Tem um monte de gente aí que pergunta e tal, não sei o quê. Mas teve uma coisa boa dessa situação, todo mundo percebeu que eu podia morrer a qualquer momento. Quando as pessoas, todas, né? Da pessoa que trabalha com você, a pessoa que você deve dinheiro, a pessoa que você precisa, entendeu? Elas percebem que você pode acabar e que tudo que elas imaginam que é importante em você pode acabar junto com você, elas passam a te olhar de um jeito diferente. Aí eu fui um pouco sem vergonha, falei, bom, vamos aproveitar esse jeito diferente e vamos começar a bater nos botões off aqui, entendeu? E aí eu comecei a desligar as coisas. Em quatro anos aconteceram quatro coisas importantes. A primeira foi esse ataque, que me deixou com 30% do coração. Depois teve, eu tive um AVC do lado esquerdo, ou seja, fiquei paralisado e voltei. Depois eu localizei um câncer no rim e depois, por fim, meu coração, a parte elétrica parou de funcionar. Isso aconteceu no espaço de 2016 até 2018, ou seja, a cada seis meses tinha uma brincadeirinha dessa acontecendo, né? E todas elas que aconteceram, eu tenho certeza que a descoberta, por exemplo, do câncer no rim foi uma coisa absolutamente sem querer, aleatória. Eu fui pesquisar que talvez eu tivesse com uma hélia no estômago porque eu me comia demais, eu estava perfeito. Depois nunca mais tive nenhuma dor ali, depois que eu fiz o exame, mas ela que detectou muito precocemente o câncer, entendeu? Que deu pra tirar, enfim, as células que estavam ruins. E depois a parte elétrica do coração também, ela simplesmente, meu coração começou a desligar. Se eu não tivesse aonde eu estava, eu não chegaria no hospital a tempo dele ter desligado, entendeu? E eu consegui chegar no hospital a tempo e eles conseguiram me recuperar. Inclusive durante essa recuperação, uns anjos da guarda vieram falar comigo, eles estavam muito putos comigo, eu me lembro exatamente, tinha um cara no meio, ele fazia, sabe? Ele era... E, veja, essa experiência toda é muito forte, né? E outra coisa muito forte é você... Eu fiquei muito tempo na UTI somando as coisas todas, né? Você tá na UTI, você tá escutando... E aquelas pessoas passando lá fora, são os enfermeiros, os médicos e tal, assim, aqueles caras são anjos, bicho. Todo mundo que trabalha numa UTI de hospital, o cara tem que ser vocacionado pra trabalhar lá. E assim, graças a Deus, eu só encontrei anjos da guarda naqueles lugares. Mas quando você tá de noite sozinho, né? Porque você não tem hora pra dormir, não tem hora pra acordar, você tá... Aí você acorda e fala assim, Marcos, cara, você não vai morrer aqui, né, meu? Vazio o lugar, sabe? Essa janela, tudo frio, o ar-condicionado gelado, você vai morrer aqui, meu? Vai morrer numa montanha, vai morrer em outro lugar. Eu falei, é, se eu sair daqui eu vou fazer isso, vou preparar tudo pra isso. E chegou em 2017, no final de 2017, por um acaso, sem querer, eu encontrei com a Lorelei, que é a minha caminhonete hoje, que na verdade é um clone exato das caminhonetes que eu usava antes. Foi por isso que eu comprei ela. Na verdade, assim, ela, como carro, se eu fosse comprar, eu não compraria ela, entendeu? Mas ela não era um carro, ela era um significado... Uma entidade. Não, era uma mensagem dos anjos da guarda, falando, ó, você quer comprar, tá aqui, você quer voltar, tá aqui, entendeu? Você vai pegar e largar, entendeu? Sim. E aí eu passava, tava num Uber, eu passei na frente de uma loja, vi o carro lá e falei, bom, Marcos, cara, lembra daquela fase que você fazia essas coisas? Acabou, bicho, olha pra ela aqui, ó, você nunca mais vai fazer isso. Isso era um sábado. No domingo eu comecei, eu acordei de manhã já com minha cabeça borbulhando, né? Falei, não, 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 eu vou fazer isso. Segunda-feira eu fui lá e comprei a caminhonete. E a partir daí eu comecei a criar, né, o que seria a caminhonete, comecei... Aquela coisa que eu te falei de, né, eu tenho a capacidade de montar na minha cabeça aquilo que eu desejo, né? E eu comecei a elaborar os detalhes do que seria daí pra frente. E foi construindo esses detalhes, entendeu? Entendi. E até um ponto em que eu falei, bom, vou de Chuaia, Alaska, vou. Então eu saí no final de 2018 e voltei no meio de 2019, depois de ter passado por 35 mil quilômetros no Cone Sul inteiro. O mapa disso eu tenho detalhado no Polar Steps, que é um aplicativo que eu usei pra fazer um livro, inclusive. Aí voltei, na volta, assim, bem no finalzinho eu peguei neve, eu tava com a barraca de teto, só que a neve caiu à noite, eu tava dormindo, tava um frio danado, eu dormi às nove da noite, às nove da manhã, coisa que eu não fazia desde que eu tinha 13 anos de idade. A hora que eu acordo tinha 30 quilos de neve em cima da barraca, um freezer, né, e eu tava em Alchaltem, lá não tem um galpão. O único galpão da cidade é o Corpo de Bombeiros. Eu fui no Corpo de Bombeiros, ainda lutei pra entrar porque eles não queriam me deixar entrar. Acho que como ela era vermelha, tinha a cara de bombeiro, eles acabaram permitindo. E aí eu consegui tirar a neve lá de cima, mas ela já tinha penetrado as tranças do tecido. Então eu não pude dormir na coisa por quase 10 dias. Entendi. Entendeu? Quer dizer, aí eu tinha que dormir na cabine embaixo, que era horroroso aquela cabine, e era gelada também, né? Eu falei, putz, tem que mudar isso aqui, cara. Vai de outra coisa, vai pensando aí o que você vai fazer e tal. E como eu acho que nada é por acaso, né, eu chego no Uruguai, param num lugar que é um lugar que muitos overlanders europeus param lá. Qual que é? É um lugar que fica na cidade chamada Nova Helvetia. É uma cidade de origem suíça. E lá existe um lugar chamado Hotel Suíço. Esse Hotel Suíço de motel não tem mais nada. Na verdade, o cara criou esse hotel, o hotel parou de funcionar. E, mas o que que ele fez? Como ele tem muitos amigos e muito relacionamento com europeus, ele começou a receber overlanders europeus que mandavam o carro pro Uruguai com a intenção de ir pro Choaia ou Alasca. Entendi. E aí aquilo virou um grande estacionamento de overlander que entra e sai do Uruguai, entendeu? Aí eu chego lá, paro o carro, de repente eu olho assim, embaixo tinha um carro guardado que tava lá já há seis meses, sete meses. Eu falei, putz, olha esse carro com uma cápsula atrás e tal. Aí eu fotografei o carro de tudo quanto é jeito, né? Falei, putz, eu vou fazer um negócio desse pra mim. Aí eu voltei e comecei a fazer, entendeu? Entendi. Levou... Você quer mais café? Não, acho que tem ainda. Enfim, aí foi lá no Uruguai que eu vi essa cápsula, falei, bom, vou copiar e foi o que eu fiz, né? Quando eu voltei, encontrei um amigo que me ajudou a indicar lugares pra que eu fosse, né? Eu fiz o desenho do que eu queria, na medida da Loreley, ou seja, do próprio carro, né? Considerei algumas coisas que eu queria fazer, por exemplo, entrar num container mais barato. Então, ela tem a dimensão do container. Que cabe no container. Os 20 pés, que é o mais barato. Fiz de um tamanho que eu conseguiria me adaptar e dormir bem lá dentro. Então, assim, eu tenho uma cama que se eu quiser, eu monto, ela tem 2,3m de comprimento. Mas se eu não quiser, eu durmo num sofá que tem 1,70m. E é isso que eu faço, porque eu tenho preguiça de montar e desmontar. É, porque eu durmo na diagonal, então acaba ficando ok, né? E aí veio a pandemia, né? Na pandemia, quando a pandemia chegou, eu já tinha deixado meu apartamento, só que a pandemia veio e eu acabei indo morar com a minha filha e fiquei nove meses no interior até o final de dezembro do ano passado. Aí eu não aguentava mais ficar no interior, assim, eu comecei a surtar, falei, vou sair daqui e vim pra São Paulo. E em São Paulo eu fiquei num estacionamento que fica a 200m de onde era a minha empresa. Falei, é ótimo, porque é perto de Ibirapuera, eu gosto de caminhar de manhã, é perto da empresa, eu posso tomar banho lá, posso passar o dia lá, no ar-condicionado se eu precisar, entendeu? E à noite eu volto pra dormir. E é isso que eu tenho feito desde, sei lá quando, desde janeiro de 2021. Então, teve um período que eu fiquei dentro do... ainda lá no interior fiquei com o carro, então, somando tudo, dá mais ou menos um mês, um ano e um mês, mais ou menos assim. E assim, me adaptei plenamente, o carro pra mim ele é, entendeu, absolutamente útil, porque, veja, virou minha casa. Então assim, eu chego em casa, sabe quando você tem a sensação de chegar em casa quando vai pra dentro do carro? Ah, mas parece tão pequeno, é porque você não tá acostumado com aquela coisa, né? Eu morava num apartamento de 100m quadrados, com dois quartos e tudo lá, e tinha tudo aquilo lá. E sabe o que eu fazia? Ia pro sofá, via Netflix e ia dormir, entendeu? Quer dizer, peraí, hoje eu faço a mesma coisa se eu quiser, só não vejo a Netflix porque me encheu o saco, entendeu? Porque senão eu posso ver também, né? Então, aí você começa a pensar e fazer comparativo de coisas, né? Peraí, antes eu gastava uma fortuna, hoje eu gasto menos de, sei lá, 2% do que eu gastava. Qual que é o custo que você tem? Assim, se você ficar... Meu aluguel, meu IPTU e minha conta de água e luz são 200 reais por mês. É, porque não tem custo, né? Exatamente. Na verdade, o carro foi criado pra isso. Ele foi criado justamente pra que eu não pague pra dormir, né? Então, assim, se quando você não paga pra dormir e tem energia que você mesmo produz, entendeu? Quer dizer, tudo tá resolvido, né? Então, tem uma geladeirinha pequena que funciona, tem lá todos os plugues pra mim carregar o que eu precisar, né? Tem uma luzinha de LED que fica um ambiente gostoso lá dentro, entendeu? Quer dizer, o teto abre, tem uma grande janela que ventila bastante. Ontem, por exemplo, tava muito quente, mas eu cheguei, eu fui pra Alphavine na casa da minha ex-mulher, voltei, tava muito quente, eu abri aquele teto e em 15 minutos eu já tava com uma temperatura, sei lá, de 20 graus. A partir daí, dormi super bem, então. Então, veja, esse período tá me provando que é possível fazer o que eu quero fazer. Então, do ponto de vista de me cuidar, vamos tirar a parte de saúde, que eu tomo um monte de remédio, etc. Eu vou ser muito bem cuidado pela minha própria Lorelei, tá certo? Porque eu tenho onde dormir, durmo com conforto, posso dormir na rua se eu quiser, porque eu simplesmente deixo o teto abaixado e vico lá dentro, né? Ela preserva a temperatura. Então, por exemplo, se ela estiver fria e eu fechar a porta, ela vai continuar fria. Tudo que esquenta o ambiente é meu próprio corpo, entendeu? Então, dá pra ficar lá numa boa. Posso abrir o teto também se eu tô num lugar um pouco mais seguro, entendeu? Quer dizer, que ninguém vai passar o estilete na lona. E tem tudo lá. É assim, vou lá pra loma. Não sei se vocês passaram por lá agora. A gente passou só no entorno. Então, vou lá pra loma. Paro ali fora, entendeu? Fico andando por ali, tal, tal, tal. À noite eu volto e durmo lá no carro e acabou, entendeu? Quer dizer, ele monta três ambientes diferentes. Então, eu posso montar aquela cama de dois metros. Eu posso ficar com o meu sofazinho vendo Netflix. Eu posso montar uma mesa. Que, aliás, assim, eu tive umas experiências agora, porque eu comecei a fazer coisas que eu jamais imaginei que eu faria, né? Por exemplo, artesanato em couro, né? Então, eu monto uma mesa, fico sentadinho olhando o marco, a porta aberta, né? Fazendo meu artesanatinho de couro, entendeu? Sim. É muito chato, sabe? É chato, né? É, é. É meio monótono e tal, mas enfim. A gente tem que se adaptar, né? É, né? E esse é o... Hoje esse é o meu croque. Hoje esse é a minha batida de coração, entendeu? Assim, eu tô... Como eu te falei, eu tô numa fase adolescente, né? Em que eu zerei todos os meus preconceitos, zerei tudo aquilo que eu achava de mim próprio, entendeu? Assim, meu ego foi basicamente destruído pela percepção de que eu sou tão pequenininho, entendeu? Que eu sou um barbantinho a ser puxado ali, que posso ir embora a qualquer momento. Já passei essa percepção pros meus filhos também, espero que eles tenham aprendido, né? Eles dizem que aprendem, mas nunca se sabe, né? Falei, olha, a qualquer momento eu posso não estar aqui, tá certo? Quer dizer, e eu não quero chorar em cima de mim, pelo amor de Deus, tá certo? Então, vocês podem fazer festa, podem ler um livro, vocês podem fazer o que vocês tiverem vontade, tá certo? Mas tenho certeza que eu tô morto, que eu não quero acordar embaixo da tela, né? É que nem o Maradona, arrancar o coração dele. Enfim, e... Mas não chore, não, sabe? Porque algumas coisas aconteceram, é interessante, né? No decorrer desses acidentes, vamos chamar assim, algumas verdades vieram pra mim, que é basicamente o seguinte, é muito pior pra quem vai do que pra quem fica. Porque quem vai tem a percepção clara de que não pode mais cuidar dos que ficam. De várias maneiras, né? Então, assim, puxa, ver você chorando, sabe? Sofrendo muito por uma perda que sou eu, né? E eu sei que eu tô do seu lado e você não sabe que eu tô do seu lado, entendeu? Quer dizer, é agoniante. Isso veio na minha cabeça, não sei porquê. Você tem alguma religião? Tinha alguma religião? Minha família, assim, minha família é espírita, né? Minha avó é espírita, minha mãe é espírita, né? Eu sempre achei legal o que elas falavam, mas nunca dei muita bola, sabe? Sim. Porque é raro você acionar religião quando você tem a cabeça muito focada em ganhar dinheiro e criar coisas e tal, tal, tal. Mas eu sempre, assim, acreditei e desacreditando, não acreditando, entendeu? Quer dizer, aquela coisa e tal. Mas, de repente, assim, as provas foram jogadas na minha cara de uma maneira espetacular. Nem eu sei o que eu tô fazendo aqui. Eu chego à conclusão que, assim, existe um grupo que quer me levar e existe um outro grupo que quer que eu fique. Tá rolando uma briga em algum lugar. É, na verdade, é uma discussão. Acho que é uma espécie de um Senado. Falando, não, deixa ele e tal, não sei o quê. E aí, como eu pedi muito e pedi de coração, eles me deixaram ficar. E eu tô tentando entender qual é a missão. Talvez uma parte dessa missão seja eu estar falando aqui com vocês. Entendi. Pra provar pras pessoas que você pode tudo, né? E que, assim, ser feliz é simples. Ser feliz é grátis. Entendeu? Quer dizer, as pessoas costumam ser tensas, né? Porque não conseguem isso, ou porque têm medo daquilo, ou porque... E essa tensão acaba com aquilo que você tem de melhor, que é o negócio chamado agora, né? Esse medo que você fala, você acha que é um medo mais físico de alguém fazer mal, assim? Ou é uma coisa mais católica? Um medo católico de... Não, não. Eu acho que a gente é primeiro criado numa sociedade que coloca o medo como condição. Então, assim, você tem medo porque você não quer magoar alguém, você tem medo. Veja, nas pequenas coisas, seus medos são muitos, né? Tem outros nomes, às vezes, ah, ou você tá ansioso, ou você tá isso. Mas na verdade é medo, no fundo é medo, né? É o medo de magoar alguém, o medo de perder alguma coisa, o medo de não ter mais aquilo ou isso, né? E isso é impregnado na gente desde a tenra idade. Sabe como é que é? Ora, não mexa aí, senão, né? Ou seja... Exatamente, a educação é na base do medo, né? Aí o que acontece? Basicamente, as pessoas que comandam a mídia no mundo sabem disso, né? E usam isso, entendeu? O medo vende, né? Exatamente. O medo vende é muito fácil. Usam isso pra controle das coisas, né? Por quê? Porque o medo vai te impedir de pensar. Umas coisas eu aprendi quando eu viajei agora. Eu fui pro Shuaia e voltei. A primeira coisa que eu aprendi foi a me desprogramar. Aconteceram algumas coisas no caminho. Uma delas, por exemplo, eu vou citar algumas aqui, aleatoriamente. Eu tô parado em Rio Galegos. Seis horas da manhã eu entro no posto de gasolina pra abastecer pra ir pro Shuaia. Vem um sujeito mal vestido e tal, meio mulambento assim. Ô, você vai pro Shuaia? Eu virei pra ele na lata, não pensei, foi automático. Falei, cara, eu não tenho dinheiro. A hora que eu terminei de falar isso, eu falei, Marcos, como você é babaca, ele nem falou o que ele quer, cara. Aí ele falou pro ele, ele virou pra mim e falou, Mano, mas eu não quero dinheiro. Sabe o que que é? Eu tô com meus três filhos aqui. Tem uma greve de ônibus, eu preciso devolver eles pra mãe amanhã, senão é assim, eu vou perder a guarda deles. E eu preciso chegar lá amanhã de qualquer jeito. Falei, e aí? Deixa eu ver os seus três filhos. Assim. Aí ele chamou que estavam dentro da loja de conveniência do posto. Vieram uma menina de nove, outra de oito e um menino de seis, provavelmente. Eu olhei aqui e falei, putz, Marcos, como você é um imbecil, né? Então eu já comecei a me perceber, né? Aí coloquei eles no carro e tal. O pai tava tão chateado comigo que ele aceitou a carona porque ele não tinha outro jeito, entendeu? Ele sentou no banco, olhava pra frente, ele não olhava de lado e não falava uma palavra. Nem a respiração do cara eu conseguia ouvir. As crianças, a mesma coisa no banquinho de trás, sentadinhas assim, porque perceberam o clima do pai, a energia do pai tava ali, né? E eu guiando e tal, tal, tal. Até que chega na fronteira com o Chile, todo mundo tem que descer pra fazer a fronteira. Né? A gente desce, ele pega, vai na frente, as crianças vão atrás dele, eu vou, entro num guichê. E aí, de repente, ele tá num outro guichê e o oficial falando pra mim, olha, o que você tá fazendo? Ah, eu tô indo pro Chuai, blá, 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 blá. Você tá sozinho? Eu falei, ah, eu tô dando carona pra aquele pessoal aí. E essa menina é do seu lado? Aí eu olho pra baixo assim, vejo a menina do meu lado. No momento que ele falou, e essa menina do meu lado? Era uma menina de sete anos de idade, ela sacou uma caixa de chiclete. Mas assim, isso não passou um segundo, entendeu? E virou pro cara e falou assim, agente Johnson. Quem era ela? O agente Johnson. Ela tirou isso de algum filme e tava na cabeça dela. A hora que o cara perguntou quem ela era, ela não deixou eu responder. Ela virou, abriu a caixa de chiclete assim como se fosse uma carteira de polícia, virou pra ele e falou, agente Johnson. Bom, eu comecei a morrer de rir, o cara começou a morrer de rir. Eu falei, agente Johnson, você sabia que eu sou um agente também? Só que eu sou um agente secreto. E aí eu quebrei a barreira que eu tinha com ela, quebrei com os irmãos. E o pai, na hora que viu aquilo, eu quebrei o pai. E assim, a gente andou umas três horas de carro, numa felicidade como poucas vezes eu vi pessoas terem, entendeu? Até o ponto em que chegou num momento em que eu notei o quanto eu era idiota. O cara vira pra mim e fala assim, Marcos, eu posso pedir uma coisa pra você? E ao mesmo tempo eu vou te dar um presente. Tem um lugar que é um lago que fica aqui, é que eu vinha com as crianças quando eu ainda morava aqui, e elas foram criadas aqui e tal, e eu queria dar uma passada lá antes de entregar elas pra mãe. Você pode me levar lá? Falei lá, vambora. Aí ele me leva no lago, a gente fica junto ali, as crianças brincando naquela praia de pedra, daquele lago maravilhoso e tal. É assim, o cara chorava, entendeu? Quer dizer, a menina vinha, se agarrava comigo, a gente tirava fotografia. De repente, eu era parte da família do cara. Bom, eu levei ele com as crianças na casa da mãe, depois levei ele na casa dos amigos, a gente ficou amigo eterno, né? Veja, aquilo ocorreu, todo esse processo ocorreu em seis horas. Eu levei seis horas pra compreender o quanto idiota eu era, o quanto eu tava programado, e quão bom é você deixar você se entregar a ser feliz, entendeu? E esse se entregar a ser feliz é olhar pra você mesmo e falar, puta, Marcos, fica relaxado, cara. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, entendeu? E um pensamento veio depois que foi o seguinte, Marcos, cara, eu tenho três netos, né? Quatro, na verdade. Tenho quatro netos. E tem três deles que são mais velhos, têm mais ou menos a mesma idade que tinham as crianças do Juan. E eu falei, Marcos, você não trata seus netos como você tá tratando essas crianças. É verdade, eu nunca pensei nisso, eu nunca tive tempo de fazer desse jeito. Então, aquilo foi uma lição pra mim. Essa trombada, vamos chamar assim, que te faz pensar, ela te leva pra outros lugares e outros modos de olhar as coisas, né? Então, esse aqui é o exemplo que eu dei dessa família e de eles me levarem aos meus próprios netos, né? Assim, a menina eu fiquei apaixonada por ela, ela era extrema, meia sete anos de idade, absolutamente perspicaz, inteligente, rápida, parecia que ela tinha vinte anos de idade, entendeu? Ela tava ali por alguma razão, entendeu? Ela é daquele jeito por alguma razão. Ela levantou o pai, entendeu? E isso faz toda a diferença, né? Você olha aquilo e fala, nossa, entendeu? A outra coisa, daí teve uma outra situação. Tô eu na estrada, no meio do deserto, lá pra cima, perto do Catamarca, não é Catamarca, Catamarca, né? No México. Perto de onde? Cadiafate. Aí tô lá em cima, não tem um deserto ali no meio e tal, uma estrada, eu tô passeando por um deserto, de repente eu vejo um casal de jovens, né? Vinte e dois, vinte e um anos, um rapaz, uma menina, com umas mochilas enormes, né? Com caras de sujo, sabe aquela coisa? Pedindo carona. Eu olhei pra eles assim, falei, não, não vou parar. Passei reto. Passou um quilômetro, falei, Marcos, cara, a viagem é sobre isso, vai lá e pega as crianças. Aí eu andei mais uns 500 metros, até me convencer, daí peguei, parei o carro, dei a volta, voltei. Puh, dei a volta, parei na frente dele e falei, vocês querem carona? Ah, então vai, sobe aí, pronto. Aí eles colocaram as mochilas, tudo de um jeito, maluco, as mochilas eram enormes, não sei como eles conseguiram carregar aquilo. E aonde vocês vão? Ah, a gente vai pra cidade tal. Cidade tal ficava uns 100 quilômetros de distância. Legal. Eles ficaram quatro dias comigo, a gente andou mais de 1500 quilômetros juntos. A gente passou três noites acampando, e aí o que acontece é, eu comecei a olhar pra eles de um jeito diferente. E aí eu vou explicar. Eu comecei a observá-los como se eu estivesse observando a mim mesmo, quando eu tinha a idade deles, né? A mim e a minha namorada naquela época, entendeu? E observando a eles e como eles reagiam, eu via muitas similaridades, entendeu? E esse é o ponto em que, no momento que você chega nesse ponto, você começa a se permitir ser você. Bom, a gente acabou se separando em salta, eles ficaram lá, eu peguei um outro rumo. Dois dias depois, dois dias depois, eu tô andando ainda, eu tô na estrada e tal, eu começo a pensar naquilo, começa a me emocionar e tal, eu paro o carro e começo a escrever no WhatsApp uma carta, né? E uma carta que eu mandei pra eles, né? Dizendo, olha, vocês são assim, vocês são assado, ó, procurem isso, procurem aquilo, pra lá, pra lá, pra lá. Quando eu terminei de escrever, eu falei, Marcos, você acabou de escrever uma carta pra você mesmo, quando você tinha 22 anos de idade. E mandei, entendeu? Sim. Depois eles mandaram, ela cantava na praça, ele registava a poesia, só pra você entender. Aí mandaram pra mim um vídeo dela cantando no meio da montanha, porque ela era meio esotérica e tal. E eu achei isso, assim, uma coisa que pra mim foi uma espécie de redenção de todas as culpas que eu tive de coisas que eu poderia ter feito diferente, entendeu? Sim. Quando você escreve isso, e fala, puta, cara, não entra pra direita, olha, procura ficar à esquerda, ó, se acontecer alguma coisa, não reage, faz isso, faz aquilo. E aquilo, pra mim, foi uma compreensão de mim mesmo, entendeu? E me toca até hoje, inclusive, porque aquele foi o momento que eu me aceitei. Essas coisas vão acontecendo, né? Aconteceram em outros momentos também, né? Outros tipos de reação emocional, entendeu? E isso foi me mudando. Então, o cara que foi é um, o cara que voltou é absolutamente outro. É muito curioso isso, tô pensando agora que, acho que a maior parte das pessoas que eu converso, que a gente conhece viajando e tal, a estrada abre os olhos, assim, né? É verdade. Esse tipo de viagem, tem um despertar ali. Tem um grau de sensibilidade, né? Por exemplo, tem um rapaz que tá agora fazendo ali, acabou de chegar do Ushuaia, o rapaz é bondade minha, né? É um senhor que nem eu e tal. E ele tem uma L200 também, ele saiu do Ceará, foi até o Ushuaia. E eu tô acompanhando ele no Instagram e tal, e eu começo a perceber que ele começou a ter o mesmo tipo de sentimento que eu, na medida que ele tava, assim, eu tô muito longe, eu tenho que voltar logo, eu tenho que voltar logo, eu tô muito longe. E ele começou, no final eu comecei a acelerar o processo, entendeu? Sim. Por quê? Porque eu comecei a me ver fora do meu ambiente, entendeu? E aquilo começou a me assustar muito. Então, veja, é assim, é outro tipo de reconhecimento. Reconhecimento do medo que você tem de perder algo. Então, veja, essas coisas acontecem na medida que você se permite. Tem gente que vai viajar, fala, ah, as pessoas são legais e tal, tal, tal. Mas, talvez elas não consumam essa informação ou aqueles, vamos chamar assim, aqueles inputs da maneira que as mude completamente, entendeu? Você vai mudando no decorrer do tempo. Isso pra mim foi muito rápido, né? Porque eu fui disposto a isso. Eu falei, agora eu sou outra pessoa, entendeu? Assim, desliga e vai, entendeu? Sim. O processo foi muito rápido, né? Foi muito rápido, assim, o tapa na cara foi a hora que eu virei pro cara e falei, sabe, eu não tenho dinheiro. E aí você falou, opa, Marcos, cara, que idiota você é, entendeu? E a partir daí foi um processo de mudança que permanece até hoje, né? As pessoas, algumas aceitam, outras não, mas você é obrigado a conviver com opiniões divergentes da sua, né? Principalmente quando você tem tanta coisa, faz tanta coisa e de repente você mora no carro, né? Eu me divirto muito quando eu digo pras pessoas que eu moro no carro, elas fazem aquela cara de, hã? Mas você perdeu tudo. É, perdeu tudo. Coitado. Entregou, ah, não se pode desistir porque o dinheiro isso, o dinheiro aquilo. Pera, meu, é uma opção minha. Se eu quiser ganhar dinheiro, eu vou e ganho, entendeu? Tem muitas maneiras de ganhar dinheiro. Basta você usar a criatividade, entendeu? Mas primeiro as primeiras coisas, como diziam os americanos, né? Então, primeiro é assim, deixa eu me entender quem eu sou, o que eu tô disposto a fazer e principalmente aquilo que eu não quero pra mim. O que as pessoas às vezes não sabem é o que elas não querem, né? E isso provoca uma indecisão. Ah, não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo e tal. Quando você sabe o que você quer e sabe o que você não quer, tá tudo resolvido. Então, por exemplo, eu quero ganhar dinheiro? Claro que eu quero ganhar dinheiro porque eu tenho que me sustentar, né? Num processo de viagem que pode levar, sei lá, anos, né? Mesmo porque eu quero ter dinheiro pra atravessar o container, eu quero dinheiro pra pegar um avião de volta a cada três meses, eu quero dinheiro pra, entendeu o que eu quero dizer? pra montar um plano que seja, mas eu não quero um dinheiro que seja à custa de eu fazer alguma coisa que eu não quero fazer, entendeu? Entendi. É isso. Ou que te tome um tempo mais do que o necessário, né? Eu gosto muito de fazer esses artefatos de couro que eu faço, né? Por quê? Porque pra mim aquilo é terapêutico, entendeu? Quando eu sento e começo a costurar o couro, minha cabeça fica ali nos pontos, entendeu? Quer dizer, veja, eu jamais imaginei que eu conseguia chegar nesse estágio de desenvolvimento mental, né? De me apaziguar bastante pra não pensar nada. É uma meditação, né? É uma meditação, exatamente. Então, assim, eu gosto de fazer isso. Dá pra viver disso? Não, não dá, porque se você for fazer alguma coisa de couro bacana, assim, cada peça leva um dia pra fazer, entendeu? E você precisa do couro, você precisa de um monte de coisa, você gasta pra fazer. Mas algumas coisas legais você consegue fazer. Então, por exemplo, a minha família vai ser presenteada com coisas de couro, obviamente, entendeu? E isso eu acho que é a parte bacana da coisa, que é dividir essa sensação, né? Com eles, através de um objeto, né? Então, eles sabem como eu me sinto, eu entrego o objeto pra eles, que é produto daquele sentimento, entendeu? E tem uma energia ali também. Tem, lógico. Tem muita energia, sem dúvida. Assim, eu fico muito contente, sabe por quê? Porque, veja, a internet em geral, ela mudou a forma como as pessoas conversam, se comunicam, interagem, né? Pensam, né? Ou referenciam uma das outras. Tem muita, muita, muita gente que me inspirou nesse tempo todo que eu fui buscar na internet. Alguns se transformaram em amigos, outros eu jamais vi e continuo admirando, né? Eles continuam me inspirando. e aí eu percebo que eu, de uma maneira ou de outra, tô também levando um pouco disso pra outras pessoas, né? É uma frase que eu costumo dizer, é o seguinte, a gente é elo da mesma corrente, a gente é a mesma coisa, entendeu? Essa coisa de transferir essa energia, pra mim, é algo gratificante. Então, por exemplo, outro dia eu vendi uma, um diário, né? Pra uma pessoa. ele olhou aqui e falou, Marcos, cara, como isso é bem feito, como você fez isso, não sei o quê, como você toma cuidado. Pô, eu queria que você fizesse pra mim uma capa, agora pra um caderno de uso diário, meu, você faz. Aquilo me deixou tão feliz, por quê? Porque, primeiro, eu estava fazendo um bem, que era dar um bem, né? Que tem um valor, né? E que cumpriu com a missão dele de satisfazer alguém, né? A segunda é, essa percepção desse valor foi dada em troca na medida que ele pede a segunda coisa, entendeu? Ou seja, essa interação é mais do que uma interação de, ô, tamo junto e vamos fazer e tal, entendeu? É uma interação de troca, né? Como essa, nesse momento que a gente está tendo aqui, é uma troca, na verdade. E essa troca que faz as coisas valerem a pena, entendeu? Eu acho que, é, chega um ponto que, o que vale a pena? Né? Viver é isso, viver é trocar, viver é sorrir, viver é aproveitar. E agora que eu estou com esse podcast aqui no canal, está sendo bem gostoso, assim, ver o comentário do pessoal, ver o que eles estão falando, porque, é, acaba, a gente acaba contando aqui histórias e, de alguma forma, mexendo com as pessoas, né? Sim, sim. Ainda mais por conta de pandemia, que está todo mundo meio maluco, querendo sair, fazer outra coisa e tal. É verdade. E uma coisa que me mudou a vida também, isso aí, acho que vai mudar a sua vida também, é o nosso patrocinador Cucu. Opa! Cucrum, maravilhoso. É, se mudou a vida, está ótimo, eu também quero um pouquinho. Cucrum é responsável por ter esse podcast acontecendo aqui. Fantástico. Você vai abrir, ou você só vai mostrar o pacote? e hoje vamos fazer diferente aqui então. Você tem que dar uma chacoalhada para o tempero cair. Ah, muito legal, gostei disso, gostei da embalagem também. Totalmente. Embalagem muito bonita. Natural. Eles fazem todo o processo, fazem o tempero. O que é isso? O milho? Entre o peruá, aquele milho que fica no fundo da bacia, e a pipoca. É um processo... Eu já estou salivando. Ó, experimenta. Deixa eu ver. Pode pegar o pacote, fica à vontade. Não, não, pronto. Vamos ver. Olha, eu sou chato, vamos ver. Pode falar abertamente. Adorei, é muito bom isso mesmo. É bom. Onde compra? Pelo site, cucrum.com.br, ou pelo Instagram, se consegue mandar mensagem para eles lá, tem também, é arroba cucrum. Ah, não tem loja, não tem, só tem online. É por enquanto é só online. Depois eu vou pegar, eu vou comprar alguns. Aí, João Caio, entre em contato com ele aqui também, pô. Não, eu vou comprar. Tá certo? Gostei. Isso aí, sigam lá cucrum, e se você seguir, eles já comenta na primeira foto, eu cheguei pelo modo mato, só para, só para a gente ver quanto que está tendo de retorno para, do podcast. Muito legal, gostei. Esse que você pode ficar. Não, vou ficar, o problema é que ele fica na minha frente, eu vou comer ele todo, né? Pode comer ele todo, não tem problema. Vamos devagar, senão eu não consigo falar. Tá certo. Marcos, você falou bastante assim, que você teve, pelas suas palavras que eu me lembro aqui, contatos com anjos, que foram, foram te direcionando, você teve algum tipo de contato. Como que foi essa parte mais espiritual dessa experiência toda que você passou? Eu sempre acreditei que uma força maior, outros seres estão ao nosso lado. Eu sempre acreditei nisso. Você acredita ou não em um deus criador? Ou o deus está nas pequenas coisas? Eu não tenho uma personagem na minha cabeça, entendeu? Não existe um personagem deus. Existe algo, né, que eu acho, que eu não sei se são outras dimensões, está pegando ao nosso lado, o que que é. E a gente está, assim, deixa eu te resumir algumas coisas. No dia que eu tive ataque cardíaco, veio pra mim, aliás, vou voltar, vou antes disso. Eu estou escrevendo um livro, o livro começa com essa primeira coisa. No meio daquele tiroteio todo, que era a minha vida, um belo dia, veja, minha cabeça não cabia nada que fosse subjetivo. Nada. Tudo era objetivo. Tudo era dinheiro, era número, era obrigação, responsabilidade, era ter que. Um belo dia eu vou dormir, tenho um sonho. Esse sonho, basicamente, eu estava numa sala de aula, havia um professor, a sala de aula, inclusive, me parecia um pouco de madeira, tinha um palco, sabe aquela sala de aula mais antiga com palco? Tinha uma grande janela, eu conseguia ver umas árvores lá fora e tal, e tinha um sujeito, que eu não me lembro da fisionomia dele, era um homem, virando pra mim e dizendo o seguinte, eu estava parado na frente dele, paralisado, e ele dizia, a mágica da esperança consiste das surpresas que a vida pode nos dar a cada passo. A mágica da esperança consiste das surpresas que a vida pode nos dar a cada passo. Ele repetia isso, repetia e repetia, nem sei quantas vezes, e eu tentando me desvencilhar daquilo, mas eu não conseguia, ele repetia, de repente eu consigo me virar, e havia uma mulher ao lado, e eu sabia que o ser que habitava o homem era o ser que estava habitando aquela mulher, que continuava repetindo, a mágica da esperança consiste das surpresas que a vida pode nos dar a cada passo. E repetia, 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 até que uma hora ela parou, e falou assim, acorde e escreva. Pim! E eu acordei. Eu dormia com o iPad do lado, fui lá e escrevi, a mágica da esperança consiste das surpresas que a vida pode nos dar a cada passo. A hora que, isso foi, sei lá, três horas da manhã, a hora que eu acordei mesmo, sete horas da manhã, eu olhei pra mim e falei, Marcos, cara, tem alguma coisa muito estranha nisso. Primeiro que assim, você não sonha essas coisas. Você pode sonhar qualquer coisa, você pode sonhar sobre uma série de TV, alguma coisa assim, viagem espacial, pesadelos com casas caindo, esse tipo de coisa, que é uma coisa recorrente que eu tinha bastante. E a construção dessa frase não tem nada a ver com você. A mágica da esperança consiste, você nunca usa a palavra consiste, acho que você nunca escreveu essa merda na vida, entendeu? Das surpresas que a vida pode nos dar a cada passo. Eu achei aquilo muito intrigante, muito intrigante. Tanto que, no dia seguinte, me deu uma vontade de escrever danada, eu escrevi dez páginas sem piscar, onde o tema era o amor. Veja, eu tô no meio do tiroteio, tá? Eu até fui num centro espírita, entendeu? Porque me levaram lá e tal, eu fui lá e conversei, o cara falou, ah, você tem uma mediunidade que você precisa trabalhar, mas não é assim, estalando os dedos e tal, talvez estejam passando uma mensagem pra você, você tem que pensar nisso e tudo mais. E embora, as bombas continuaram caindo, 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 até que dois anos depois eu tive esse ataque cardíaco. Bum! a mágica da esperança me pegou. Entendeu? Na hora que eu tive ataque cardíaco, eu acordei de manhã, era bem cedo, eu acordava, pra você ter uma ideia, fumava três, quatro, cinco cigarros, antes de escovar o dente, só pra você entender. E tomava duas xícaras dessas, canecas dessas de café, de manhã. Eu fiz isso, levantei, fui tirar a roupa que tava na minha máquina, pra me estender. No que eu tiro a roupa, eu fico de pé, eu sinto como se fosse uma, sabe aquela coisa de gases, quando dói aqui e tal. Pô, meu, gases nessa hora, você nem comeu nada, você nem comeu nada ontem à noite praticamente. Por que não vai acontecer de gases? De repente, o que parecesse uma dorzinha de gases era um trator parado na minha frente e ir atrás, como se ele me prensasse assim, estivesse sendo prensado por duas coisas assim, muito fortes. E nesse momento, é como se um navio estivesse afundando e você estivesse observando, porque o cérebro tava funcionando, mas todos os sistemas estavam desligando, então eu não sabia se tava com a mão aberta ou fechada, minha coordenação motora, eu não sabia qual era, né? A minha imagem era azul, vermelha, amarela, etc., mas eu não sabia se eu tava de pé ou deitado, ou seja, havia muita coisa acontecendo naquele momento. E eu tinha certeza absoluta que, ah, bom, isso não é normal. De repente, vem uma frase muito bem montada, pontuada, muito calma, Marcos, ponto. hoje é o dia que você vai morrer. Ela não era escrita, não era falada, não havia uma voz, é como se fosse telepática. E eu descobri isso, a coisa do telepático, há pouco tempo atrás. Eu falei, é verdade, eu li alguma coisa, falei, putz, aquilo foi telepático. nesse momento, falei, não, por favor, por favor, não, assim, eu quero me agarrar a isso porque eu tenho muita coisa pra fazer, eu quero, sabe, poder fazer coisas com as pessoas e poder, né, me redimir de coisas que eu fiz e que eu não gostei, entendeu? Poder ajudar quem eu não ajudei, poder fazer um monte de coisa, etc., etc., e apaguei. Eu apagava e acordava em diferentes locais da casa. A dor era tão grande que eu me lembro que eu vomitava, eu não conseguia gritar, eu vomitava de dor. E fui acordando, assim, apagando e acordando, provavelmente eu tive vários ataques cardíacos porque, na verdade, estava entupindo uma artéria minha que era descendente anterior, né, e essa artéria entupia e soltava, entupia e soltava até que ela entupiu mesmo. Uma hora, eu sei que eu acordo, eu só descobri depois, né, eu acordo, eu não consigo enxergar, não consigo ver nada, de repente eu sinto uma mão no meu peito, né, e a dor que era mil foi pra trinta, buuuuh, foi o suficiente, eu estava virado de lado, deitado no meu sofá e meu celular estava ali. Eu peguei o celular, bati na última pessoa com quem eu tinha falado, olha, estou precisando de um resgate porque eu tentei no ataque cardíaco. Eu consegui levantar lentamente do sofá, fui até a porta do apartamento, abri a porta e apaguei depois que eu abri a porta. Não sei se eu caí no chão, o que aconteceu. Então, assim, eu sei que eu senti a mão, e isso pra mim foi o que me fez morrer de rir a hora que eu acordei, entendeu? Porque veio um cara lá e falou, olha, a gente debateu aqui, vamos dar uma carimbada no seu passaporte mais um pouquinho e tal. E eu voltei. pra mim, essa situação está diretamente relacionada ao sonho que eu recebi. Porque a mágica da esperança pode me dar alguma coisa a cada passo. Então, assim, não se desespere, entendeu? Tenha certeza que alguma coisa boa pode acontecer e mudar a situação. Não existem situações definitivas em nada que nós não somos definitivos. Passaram-se seis meses, eu tive, como meu coração morreu, 70% do coração sobrou 30% fisicamente que batem. Entre uma coisa e outra há uma cicatriz eterna. E essa cicatriz soltou um pequeno coágulo na minha cabeça. E aí, um dia eu acordo todo informigado, assim, não consegui engolir, Eu falava meio desse jeito, como se tivesse ido no dentista, sabe? Sim. E eu falei, eu acho que eu estou tendo um ataque, um derrame. Um derrame. Aí eu liguei, peguei um Uber, fui sozinho para o hospital, cheguei no hospital, falei, olha, que situação é essa? UTI internado na hora, me encheram de anticoagulante de tudo quanto era jeito, depois que fizeram todas as tomografias que tinham que fazer. E aí eu fui para o quarto e fiquei lá sem o perigo uns 15 dias. E a todo dia eu melhorava um pouco, melhorava um pouco, melhorava um pouco. Eu tinha um negócio naquela época, e eu me lembro de estar parado, depois, sei lá, uns sete dias, falei, ah, vou fazer alguma coisa. Daí eu catei o telefone, meu telefone celular, liguei para uns caras e montei um evento que eu tinha que fazer, entendeu? De dentro do hospital na porra do coisa. Uma semana depois eu saí e não tinha nada. Eu ainda tenho, assim, uma leve, leve, muito leve informigamento, entendeu? Do lado esquerdo, mas é muito leve, quase imperceptível, não tem nada, não pega na minha garganta, não pega nada. Eu achei isso um milagre, porque isso poderia ter sido pá, e você nunca mais se move, sabe como é que é? Eu conheço pessoas que sofreram desse AVC isquêmico que é onde acontece dentro do cérebro e tal, e realmente ficaram em situações muito difíceis, levaram anos para se recuperar e não se recuperaram absolutamente, totalmente. Para mim, isso foi um milagre também, todo mundo fala, ninguém sabe porque você está melhor, mas assim, está sumindo, 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 sumiu. E o nome do Instagram, do seu canal, tem a ver com isso? Totalmente, é de Rodolfo de Livre, a estrada dos vivos, entendeu? Isso é o que eu quero dizer. Aí passou um ano, eu engordei, porque eu parei de fumar, eu fumava três maços de cigarro por dia, eu comecei a comer, e nessa história de comer, eu comecei a me sentir mal, eu falei, puxa, acho que eu tenho uma hérnia aqui, alguma coisa, e aí eu fui no médico, reclamei, falei, meu, essa coisa, eu fico parecendo um Napoleão, eu fico o dia inteiro apertando alguma coisa que eu não sei o que é aqui para melhorar, ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um ultrassom aí do abdômen, vamos ver que porra tem aí. Aí eu fiz, apresentei para ele, e falei, Marcos, a boa notícia é que você não tem nada aí, agora tem uma má notícia aqui para você. Falei, o quê? É assim, você está com um cisto no rim direito, é bom você dar uma olhada rápido nisso, porque pela cara, ele não é benigno. Legal quando o médico fala isso para você, né? Aí eu saí correndo, fui no outro médico, que era especialista naquilo, falou, bom, vamos fazer uma biópsia disso. Fez a biópsia, lá chegou, era o bichinho, um bichinho bem violento, chamado carcinoma de células brancas. Diz que o bichinho é corrosivíssimo. Só que estava muito no começo. E aí o que eles fizeram em mim foi uma coisa que, o primeiro médico queria fazer uma videolaparoscopia, que assim, são várias coisas que entram aqui, vão tirando pedaços e tal, mas como estava muito no começo, eu consegui fazer um negócio chamado ablação, que eles enfiam uma agulha em você, na ponta da agulha tem um micro-ondas que derrete aquilo ali, entendeu? Foi o que aconteceu, ou seja, meu rim está intacto, com uma pequena deficiência de processamento porque ele perdeu um pedaço, né? Puts, meu, tirei esse câncer, assim, os dias que eu fiquei com ele, é como se eu sentisse aquilo me comendo, entendeu? E a sensação que, assim, você não pode fazer nada, não é uma coisa que você vai no médico e, entendeu? Você não sabe o tamanho, a densidade daquilo, se está em outro lugar, se não está e tal. Enfim, até a hora que você tira, você fala, putz, entendeu? É um alívio. Então, foi isso. Aí, um ano depois, eu já tinha comprado caminhonete e tal, eu estava um sábado em casa, sempre, né? De sábado em casa, eu estava em sábado em casa, mas eu estava com os painéis solares que eu tinha ganho de um cara, eu estava montando aquilo que eu queria ver ele funcionar, né? Deixa eu ver se isso aqui carrega mesmo, se é bom e tal. Aí, eu trabalhei a manhã toda, chegou na hora do almoço, falei, puta, eu vou na padaria ali que tem um buffet, vou comer um negócio, né? Aí, fui na padaria, pego as coisinhas, sento na mesa, nunca sento na mesa, imagine um avião voando assim, de repente, ele desliga o outro, era meu coração. Então, assim, meu coração parava de bater, eu ia desmaiar, ele voltava, mas muito lentamente, as batidas iam ser muito esparçadas. E aí, eu falei, Marcos, cara, você não vai morrer na padaria, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, você não vai morrer na padaria, né, filho da puta? Vai pra montanha, né? pô, a padaria, e aí eu percebi que eu ia morrer ali. E na hora que eu percebi, aquilo me disparou uma adrenalina fodida, né? Porque, porra, meu, na hora que você vê que você vai, né? E essa adrenalina me salvou, me deu, sei lá, 80% da condição que eu precisava ter pra levantar da mesa muito lentamente, porque se você levanta rápido, o sangue não circula, aí você vai mesmo, muito lentamente, saí da mesa e até a porta, e o manobrista na porta, falei, olha, tá aí o endereço, chama o Uber pra mim, esse é do hospital e tal, eu tô pra ter um ataque cardíaco aqui, se por acaso eu cair no chão, você bate no meu coração com toda a força, os olhos do cara regalou, aí o Uber veio, e aí eu falei, explica pro cara do Uber a mesma coisa, daí o cara foi lá e falou, tem que bater no pé dele, o cara do Uber, pum, também, Aí o cara do Uber começou, eu subi no Uber e tal, daí ele começou, ahhh, eu falei, para cara, você vai me matar aqui dentro, aí ele foi devagarzinho, chegou no hospital, no hospital quem me recebeu, era uma médica, que morava no mesmo andar do prédio que eu morava, caramba, e sabia tudo que eu tinha, assim, puf, coincidência? absoluta coincidência, eu tinha cruzado, eu cruzava com ela no elevador, porque eu falava, ela falava, ah, não, eu vi você lá e tal, ela tinha cruzado com ela no hospital, mas não naquela situação, né, ela sabia, porque eu contei pra ela, quando, né, eu cruzei com ela no elevador, ele falou, oi, tudo bem, você é médica? Eu sou médica, então, eu sou paciente, aí foi, aí eu fui pra UTI, isso era o sábado ainda, eu entro na UTI, eles conseguem me estabilizar, meu coração mais ou menos melhora, meu filho vai me visitar, eu falo, filho, traz um fone de ouvido pra mim, que eu vou ter que ficar aqui até terça-feira, que eles vão implantar mesmo o defibrilador em mim, eu vou deixar dessa vez, porque eles queriam implantar, eu não queria, aí ele levou o fone de ouvido, no domingo de manhã eu acordo, boto o fone de ouvido, vou me escutar uma musiquinha, tô super relax, assim, tranquilo, porque eu falei, bom, né, já sou pró nesse negócio, então, já sei o que vai rolar, na hora de colocar também não vou sentir nada, já sei como é que é, de repente eu tô lá deitado, né, escutando minha musiquinha, e de novo o coração faz, buuuu, no que eu vi que ele ia desligar totalmente, começou a tocar o alarme da máquina, piiii, piiii, assim, eu consegui soltar um grunido, e o pior é que eu tava numa baia de UTI, com a cortina quase totalmente fechada, só tinha uma coisa ali, e naquele momento exato, estava passando um enfermeiro, que aliás eu vou visitar ele amanhã, um enfermeiro, esse cara entrou, e com ele veio, ele chamou toda a equipe naquele momento, ele já ligou as, uma máquina cheia de adrenalínico que tava lá, e aquilo me manteve, se ele dava, sei lá, 30 segundos a mais, provavelmente eu ia ter tido outra parada perdida, e não sei se ia voltar, aí, eles vêm, me atendem, assim, eu sei que no final, eles tentam várias coisas e tal, não funciona, até uma hora que a médica tá lá, fala, corta a jugular dele, vamos colocar o marcapasso interno, sabe esse cabinho aqui, é mais ou menos isso, só que é mais fininho, eles cortam aqui, e vão te enfiando, você se sente um esgoto, sabe como é que é? O legal é a hora que bate no coração, porque ele encosta no coração, pra dar choque, ele bate no coração, então você sente, seu coração, sendo tocado, deve ser muito curioso, aí eu tô deitado assim, vendo aquilo tudo, assim, e de repente corta a cena, estamos falando em vídeo, pum, cortou a cena, um balcão, cinco caras, um cara no meio, dois de cada lado, o cara do meio, um cara mais, mais fortinho assim, com o cabelo grisalho, mais velho que eu, ou um pouco mais velho que eu, e ele tava absolutamente puto comigo, ele balançava o dedo assim, e falava um monte, um monte, um monte, um monte, um monte, e de repente, puf, cortou a cena de novo, eu olho, teto branco, falei, eu tô sonhando alguma coisa aqui agora, e aí eu fui voltando, levou um minuto, talvez mais, porque demorou, eu tava sonhando, mas eu não tava sonhando, eu tinha voltado pro hospital, o cara era a realidade pra mim, e o hospital era o sonho, então essa foi a última mensagem, eu tenho certeza que eu entendi tudo que ele falou, mas eu não lembro de uma, uma palavra sequer, eu não consigo, se você perguntar mais o que ele disse, eu falei, não sei, você não conhecia também? Não, então, assim, aquilo foi, acho que, basicamente, o que eu entendo é, olha meu, isso aqui é o último aviso, você tá uma vergonha na cara, e faz o que você falou que você ia fazer, ou então a gente vai puxar o seu cabo, entendeu? Recentemente, agora eu fui fazer uns exames, e descobri que eu tenho um pequeno problema na horta, o exame era de rotina, pra minha idade tá ótimo, assim, o fato de eu estar aqui, é um puta lucro, meu filho mais velho fala, pai, cacete, entendeu? Faz o que você quiser, você já passou na hora extra, você nem devia estar aqui, basicamente é isso, né? Então, essas coisas me mostraram que sim, né, essa sensação que eu falei, de que a gente tá numa espécie de um resort, com pouca gente, esse planetinho aqui, entendeu? Todo mundo tá do outro lado, né? e a pessoa que sai daqui, sai porque ela tá apegada, ela tem memória, quando ela sai, ela não tem memória quando ela entra, então ela sai e assim, ela vai tá do teu lado, te olhando, né? Vai ver o seu sofrimento, vai ver aquela tragédia toda, e você não pode fazer nada a respeito, e isso é a parte mais agoniante da morte, não é morrer, morrer? Eu falo pros meus filhos, eu sou super curioso desse negócio de morrer, nossa, assim, a hora que eu morrer, pode ter certeza que eu tô numa espaçonave, em algum lugar, indo pra algum lugar, e aí outro dia eu tive um sonho, falando em espiritualidade, eu fui até a casa da minha mãe, que tá fechada hoje, e minha ex-esposa foi comigo, a gente ia pegar umas coisas lá, pra trazer pra São Paulo e tal, e nesse momento, eu tava pensando em comprar uma motocicleta, porque eu tava pensando em vender a loira, eu fui deitar, tive um sonho, muito rápido, muito rápido, esse sonho basicamente era o seguinte, eu estava num lugar, que era uma grande rua, bem larga, com prédios de dois, máximo talvez três andares, mas prédios muito diferenciados, sabe aquela arquitetura do Galdi? Prédios, sim, muito bonitos, e a sensação de paz que eu estava, é algo que eu nunca senti, nem quando eu, assim, não senti, e a hora que eu senti aquilo, eu falei, eu tô em casa, não é assim, não tinha passado, não tinha presente, não tinha futuro, não tinha esquerda, não tinha direita, não tinha calor, não tinha frio, é nada, tudo é perfeito, e de repente, assim, na hora que eu sou puxado pra fora daquilo, tem um prédio aqui, com umas janelas, pum, eu sou puxado pra fora, mas ficou na minha cabeça aquilo lá, aquilo me impressionou tanto, que eu acordei, peguei um caderno meu, e desenhei as janelas, eu acordei, a gente se encontrou na cozinha, falei, ó, tive um sonho, que é isso, eu me sinto, sabe, puta, fui presenteado com a visão da minha casa, como isso, e tal, 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 olha o que eu desenhei aqui, bom, passou o assunto, né, bom, olha, eu tô pensando em comprar uma moto, tá, o que, moto, porque você não pode, porque é anticoagulante, você vai cair, vai morrer, se arrebentar, etc, ou seja, o padrão, e eu falei, não, mas moto é legal, porque eu tenho uma amiga, ela tem moto, ela viaja com coisa, inclusive eu vou te mostrar ela aqui no Facebook, tal, 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 ela mostrou a amiga, a amiga tava viajando, ela mandou uma mensagem, você acredita, o Marcos tá querendo comprar uma moto, assim, 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 e a menina respondeu, ah, então peraí que eu vou falar, vou falar com o fulano, que era o namorado, o amigo dela, o marido, sei lá quem, e o fulano responde, puta, ele tem que comprar agora mesmo, e tal, 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 ela pergunta, onde vocês estão? Ah, a gente tá aqui em Santa Catarina, e aonde é? Ah, numa cidade chamada Treze Tilhas, já me falou lá? Não. Nem eu, aí eu, pensando na moto, falei, deixa eu ver o que tem em Treze Tilhas, peguei o telefone, Treze Tilhas, a hora que eu abro, a primeira foto da cidade, tem um prédio com aquela janela que eu desenhei exatamente, falei, bom, eu nunca vou passar nessa Treze Tilhas, porque se é lá que eu vou partir, entendeu? vou esperar pra passar lá, mas assim, essa coisa é, tem uma paranormalidade nisso, porque você não consegue, veja, talvez essa paranormalidade, essa coincidência, esse sincronismo, tenha sido dado pra que eu visse que algo muito maior acontece do que aquilo que eu consigo enxergar, entendeu? Assim, eu tenho um desenho aí, provavelmente, entendeu? Que eu guardo numa pasta que tá aqui, peraí, posso pegar? Pode, pode, claro. Aí o Marcos aproveitou e pegou alguns itens, de couro que ele produz aqui, vamos fazer um jabá rápido aqui, se alguém quiser conhecer, que tá no Instagram. isso aqui é um cachepot pra colocar vaso, etc, pode ser também pra comporta-objeto, né, eu não tenho nada no Instagram, eu fiz uma foto só, que acho que tava lá, acho que não sei se eu coloquei no Instagram, ou se eu coloquei no próprio Instagram, eu comecei a fazer isso aqui agora, então, assim, esses aqui são os protótipos, são os primeiros, aí eu vou fazer vários agora, isso aqui eu acho bem legal, porque assim, você tem que ter, você usa, né, ou pra anotar as suas coisas, o que você quer, etc, você pode usar como diário também, mas é um caderno de serviço, vamos chamar assim, com uma capa decente, né? Sim, lindo. E você costura a mão aqui? Tudo a mão. Tudo a mão. Isso aqui, eu acordei e desenhei de manhã na perspectiva que eu via, tá vendo? Depois se quiser, você tira uma foto pra... Vocês estão vendo na tela aí, ó. Então veja que são umas janelas que não são usuais, isso, né? Uhum. É, parece um castelo, mas não é, tem três janelas numa espécie de uma torre e tal, e a cidade eu tentei fazer na hora, mas eu não consegui, mas basicamente era uma rua com essas coisas aqui. Assim, uma hora depois, vamos a 13 tilhas, né? Por uma outra razão que não tinha nada a ver com isso. Jornalcrio em Bluha, superou que lasai, lasai. Se alguém de 13 tilhas aí tiver ouvido, fique sabendo que eu não passo aí tão cedo. 13 tilhas. Bom, aqui, imagens. Caramba. Agora o pessoal tá vendo na tela aí a comparação dos dois, ó. Foi o que eu desenhei, tá vendo? Isso é a prefeitura de lá. Mas eu acho que isso aqui veio só pra me dizer que existem alguém tentando falar comigo alguma coisa que eu não consigo ouvir porque eu sou burro. Entendeu? Então ele me manda mensagens, de alguma maneira, em que eu sou capaz de reconhecer que algo maior se apresenta pra mim, entendeu? Pode ser, pode achar loucura, pode achar o que for, entendeu? Mas assim, não é normal você acordar e fazer um desenho assim. Eu nunca acordei e fiz desenho na vida, né? É assim, eu sou impulsionado a fazer esse desenho aqui, né? Porque eu acho que o desenho era pra ter testemunha. Sabe como é que é? Aí entro num lugar que a mulher falou 13 tilhas. Eu nem sabia que existia isso, entendeu? Aí eu entro, a primeira foto que você viu que apareceu foi da mesma janela. É muito estranho, né? Muito estranho. Não sei se é porque eu tenho 62 anos de idade, eu tô mais sensível às coisas que estão ao meu redor, eu tô mais atento, talvez, né? E o que é mais difícil quando você é mais jovem, porque existem muitas coisas trafegando, são, vamos chamar assim, mais objetivas ao seu redor. Então, por exemplo, eu nunca chorei em filme, hoje em dia eu choro em filme direto, dependendo do filme, nossa, você acaba aqui. Não, é. Assim, meus olhos começam a lacrimejar assim, falando, não, 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 de novo, não. Essa espiritualidade que a gente pode chamar, ou essa, sei lá o quê, é uma força que tá muito ao nosso redor, e a gente não percebe, né? Em viajar está ao nosso redor. Entende? Quer dizer, você tá se descobrindo, quando você viaja, você se descobre, você vê coisas que você nunca viu. Entendeu? Quer dizer, você respira ares que você nunca respirou. Você tem sensações que você nunca teve. Eu, por exemplo, assim, depois que eu fui para os Andes a primeira vez, aqueles altiplanos, né? Aqueles planos a 4 mil metros de altura, assim, eu me sinto literalmente no céu. Sabe como é que é? Nossa, obrigado, senhor, por eu poder ter vindo aqui, entendeu? Eu acho que essa é a capacidade de você entender que algo maior existe. A gente é muito pequenininho, né? Assim, um barbantinho te puxa, acabou, você não tem escolha. Vai, pim, acabou. Assim, não dói, tá? Não dói. Na hora que você apagar, acabou mesmo, entendeu? Nem dor você tem, entendeu? É tudo muito simples. Então, peraí. Você tem um negócio chamado agora. Use esse negócio chamado agora. Seja planejando, seja criando, seja fazendo, seja fazendo bem para as pessoas, seja aceitando aquilo que você não aceita, entendeu? Seja evitando discutir por bobagem, porque isso consome o tempo precioso. É a mesma coisa que você ter um tanque de combustível no carro e ficar acelerando ele parado. Você não está indo a lugar nenhum, entendeu? Então, essa é a... Hoje é a... Eu não vou chamar de filosofia, mas essa é a percepção que eu tenho do mundo hoje, entendeu? Acho que viajar me complementa por um lado, né? Por exemplo, eu quero ainda passar por lugares que é uma coisa meio de adolescente, né? Então, por exemplo, eu quero chegar e botar meu pezinho lá no Oceano Ártico, entendeu? Como eu fiz lá no canal de Beagle, né? Também quero atravessar aquela Pamir Caracol Road que fica na Ásia, entendeu? Também quero andar pela Europa, pelos países do leste, principalmente europeus, Croácia, Montenegro, esses lugares me encantam, me encantam, não sei porquê, né? Muito mais do que a França, Itália, etc. Embora seja divertido passar por lá. Tem lugares que estão aqui do lado que eu nunca tive a oportunidade de ir porque eu não tinha tempo. Então, por exemplo, você vai naqueles lugares que a estrada de asfalto te leva. Mas eu tenho um comichão, assim, quando eu estou numa estrada dessa, no meio do deserto, não tem cerca, de entrar pra dentro e ir lá pro fundo, sem estrada mesmo, entendeu? Porque, assim, eu vou fazer isso, ponto, entendeu? Eu quero pegar aquelas estradas rurais da Bolívia, sabe? Do norte do Chile, da Argentina, né? Sair do roteiro tradicional, entendeu? Eu quero gastar tempo em lugares que vão me agregar coisas, né? Porque esses lugares trazem um negócio chamado paz. Sim. E, assim, ir com o carro que eu tenho, assim, eu posso ficar 10 dias num lugar desse, entendeu? E é essa a moral da história pra mim. Muito bom. Marcos, pra finalizar, eu sempre peço pra quem está conversando comigo aqui, dar uma indicação de qualquer coisa. Uma das coisas que eu acabei de descobrir foi, eu entrei pro Workaway. Workaway é um serviço de trabalho voluntário, basicamente, entendeu? E aquilo é um universo de possibilidades de troca, né? É como se eu entrasse dentro de um mundo, né? Completamente diferente. E esse Workaway é como o Worldpackers, a mesma coisa, ele te permite fazer o quê? Ele te permite conhecer lugares, conviver com as pessoas daquele lugar, trocar com pessoas que não são daquele lugar, né? Captar novas experiências e informações a custo zero. Isso, pra mim, é uma indicação, entendeu? É um serviço muito legal. E, assim, eu tô me divertindo. Eu vou sair de São Paulo, minha primeira parada é numa fazenda em Santa Catarina. Como que é o nome? Ah, da fazenda? Não, não, não. Do... Workaway. Workaway. É, Workaway, o... O URL é workaway.info. Tá. Não é .com, é .info. E, assim, vale muito a pena. Quem quer, sabe, se provocar, né? É muito legal. Porque lá você tem os hosts, que tem de tudo, né? Tem... Você pode ir pra hostel, vai pra fazenda orgânica, vai pra permacultura, vai pra criação de cavalo. Tem até, se você quiser viver no veleiro, na Croácia, você vai fazer isso. Que legal. Então, eu acho que isso é provocante, né? Sim. Então, nada como você ser um pouco subversivo, sabe? Aham. É, isso aí. Muito bom. Marcos, obrigado por ter aceitado o convite, por essa aula sobre a vida e a morte. Nada, eu que agradeço. Vocês são muito generosos comigo. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado também. E é isso, galera. Curte aí, compartilha o vídeo com quem você achar que vai gostar desse papo. E a gente se vê na próxima semana. Valeu.